Após a instalação, é recomendado fazer o checklist de operação para saber se o equipamento está funcionando dentro dos parâmetros que foi projetado pela Daikin. Para isso, a gente tem que colocar esse equipamento aqui, EcoSwing, no modo teste, que é uma funcionalidade que você consegue acessar através do controle remoto. Basta pegar o controle remoto, pressionar o botão modo e o centro do botão temp, o primeiro dígito do código de erro vai piscar e depois o segundo. Pressiona o botão modo de novo e o Tzinho de TERT vai aparecer. Pressiona o botão modo para escolher em qual modo você quer fazer o TERT. Pode ser no modo de resfriamento ou de aquecimento, se você estiver na região sul, por exemplo. E aí basta ligar o equipamento. Ele vai funcionar durante 30 minutos na capacidade máxima, tempo suficiente para colher todos os dados de operação desse equipamento. e após os 30 minutos ele vai parar a operação e voltar na configuração anterior que o equipamento estava. A qualquer momento, você pode interromper a operação pressionando o botão ON-OFF novamente e ele para a operação do modo teste.